Mano, na moral, vamos se separar. Ó, chega aí, chega aí todo mundo. Vamos se separar. Quem faz intro, mano? Não tem pra quê. Galera, é o seguinte. A gente vai fazer... A gente montou aqui uma coisa que a gente tá pensando, que eu não sei se vai dar bom. Que a gente quer ir atrás de novo da Amanda. Porque a gente conversou aqui, mano. Se a gente pegou uma vez, a gente consegue pegar de novo e agora a gente tá com o Cris aqui. Sim. Ou seja, mais pessoas. Fica esperto, Cris, na moral. A gente tem que planejar, mano. Porque na base da briga de tentar pegar ela, não vai dar certo, mano. A gente precisa fazer outro exorcismo. Aqui é complicado, hein? A gente precisa fazer outro exorcismo. Se fosse lá na casa, ainda era fechado. Aqui é muito aberto. Porém, a gente vai precisar de uma padre, alguém que saiba fazer pra tirar esse espírito dessa menina, mano. Sim, mano. Dá pra tentar, velho. Ó, vamos nos separar. A gente encontra daqui a outro minutinho na frente da barraca. Beleza. Pode ser? Boa, a gente vai. Léo, você vai com quem? Com o Sota. Matheus, você vai sozinho. Vai lá embaixo. Galera, é o seguinte. Todo mundo olha o vídeo de todo mundo aqui. Porque cada um vai ter uma visão diferente. Então, às vezes, a parede acontece uma coisa muito diferente. E no meu, não. Você vai comigo, Cris? O Cris vai estar comigo, então. Matheus, você vai sozinho mesmo. Tem coisa ali. Faz o seguinte. Vascula em volta da piscina, que a gente não vê muito. Tem como descer a escadinha da piscina. Desce lá, vascula em volta, o Léo e o Sota. Por aqui, eu e o Cristiano, vai lá com os banheiros abandonados. Vai lá, Cris. E aí, Sota. Tá preparado? Sete minutos, a gente se encontra na barraca. Todo mundo. Demorou. A minha lanterna tá acabando. A gente vai pra onde? Vamos começar por aqui. Galera, deixa muito like aí no vídeo, mano. Porque, ó. Sem zoar. A lanterna tá acabando a energia, mano. Que merda. Olha, não dá nem pra enxergar nada. Mano, cuidado aí, só. Tem que ficar esperto com as tenhas de arrago ainda. Mano, vamos por aqui, ó. Por ali é meio arriscado. Vamos por aqui. É, já é, né, de verdade, né? Mano, esse lugar aqui tá muito estranho. Traféssico. Mano, não foi você. Matheus tá lá embaixo. Matheus, cuidado aí, hein, mano. Opa. Também. Mano, será que tem mais coisa pra cá, velho? Mas aqui não foi onde que a gente achou isso. Mais coisa pra cá, será que não tem mais? O quê? Foi aqui que a gente achou isso, ele tava deitado. Sim, foi por aqui, mano. Mano, o problema é que, tipo, pessoalmente dá pra enxergar tudo. Dá, mano. Mas, tipo, pra ele... Mano, tem uma luz ali, é que a galera não vai... Não, agora. Mano, isso aí eu não vou conseguir ver. Tá, tipo... É uma luz bem pequena. Mano, não vai pegar. Vai pegar, sim. Vai. Ô, eu tô me mexendo, mano. O bagulho tá mexendo junto. Mano, vamos lá. Vamos tentar ir um pouquinho mais perto. Mano, vamos ver se tá mexendo conforme a gente mexe. Pois é, mano. Eu achei que era o vagaluno, mano. É, não parece ser, não. Tá queimando muito a parte que eu senti o puxão. Mano, não tem que ver isso aí, velho. Mas não tem nada, isso que é o problema, mano. Não tem nada, galera. Mas sentiu, tipo, queimar? Não, é, tipo, na hora, tipo, não puxão, assim. Só que eu não sei, tipo, não parecia ser, tipo, mamão, sabe? Uhum. Tá, tipo, meio que dolorido. Vamos avisar. Galera, aqui, mano, não dá pra vocês ver nada, mano. Pelo menos aqui na gravação não dá pra ver, mano. Na hora que eu for editar, talvez. Muito absurdo, mano. Mano, tem uma entrada aqui. É isso mesmo? É? Mano, esse bagulho deve ser muito alto, velho. Esse bagulho deve... Mano, deve ter alguma trilha aqui, velho. Ó, tem um... O que eu tô passando aqui, velho? O volto? Não, tipo, barulhinho, tipo, de alguma coisa. Mano, você tá vendo coisa, velho. Não tô vendo, amigo. Mano, tem um caminho aqui, velho. Mano, desde... Desde que eu cheguei... Tem alguma trilha por aqui, mano. Ó, tá descendo. Não parece ser tão alto, mano. Mano, eu falei pro Matheus, se você tava comigo, eu vou falar pra você também. Fica esperto, que eu tô me sentindo meio estranho. Como assim? Desde a hora que eu cheguei, tipo, você não vê que eu não tô falando quase nada. Mano, você tá quieto, mano. Você não tá com medo? Foi? Não. Não. Solta. 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 Calma. Solta, solta. Solta. Calma, mano. Calma. Solta. Solta. Adeus. Solta. Calma, velho. Calma. Ô, levanta, mano. Você tá maluco? Do o quê? Tá loucão? Levanta, levanta, levanta. Você não empurrou, Jota. Eu não te empurrei, tá maluco? Oi? O Sol tá aqui, mano? Solta. Calma, mano. Fica aqui. Calma, mano. O que foi? O que foi? O que foi, mano? Matheus, corre, velho. Vem cá. O que foi, mano? Matheus. Solta. Calma, mano. Calma, velho. Calma. O que você tá falando? Calma, ô. Tá loucão, mano. Senta aí. Mano, que merda tá acontecendo contigo, velho? Mano, fala comigo. Tá com o quê, mano? Você tá loucão, mano? Você tá escondido. Eu acho que tu tá condicionando, sei lá. Matheus, corre, mano. Na moral. Solta. Calma, eu tô bem, velho. Você não tá bem, velho. Mano, tem alguma coisa errada, velho. Desde que eu cheguei aqui, eu tô... Mano, fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Fica aqui. Mano, ele começou a se contorcer, mano. Caiu no chão. Olha lá, olha lá. Vixe, mano. Tá filmando aqui? Mano, que merda é essa, velho? O que aconteceu, mano? O que você tem, mano? Solta, você tá bem, mano? Ele tá assim, mano. O que aconteceu, velho? Ow. Solta, para, velho. Você tá acustando a gente, velho. Está estranhando. Solta, na moral, mano. Do nada? Do nada, olha lá, olha lá. Ui! Solta, solta! Pô, não brinca, velho. Solta! Solta, calma, mano. Não faz isso, não, louco. Ô, para com isso aí, mano. Solta. Mano, alguma coisa me deu um soco. Calma, solta, mano. Você tá louco, velho? Para de zoar, velho. Matheus, eu tô comido, velho. Eu tô comido. Ele não é assim, não, velho. Ô, para de zoar. Solta, calma, mano. Não fica assim, não, velho. O que foi, mano? Fala com a gente, mano. Eu tô falando, velho. Alguma coisa me deu uma merda com o som que vocês não estão vendo, porra. Mano, ninguém tá vendo nada, velho. Isso aí que tá loucão. Quem sabe que eu tô com ele? Você fica indo ali do nada, sabe, correndo? É, mano. Você deitou no chão lá, criando um louco. Ficou dando risada igual de criancinha, mano. Foi, mano. Solta, vamos lá fora, mano. Nossa, esse tá se tremendo todo. Solta, sai daí, mano. Sai daí, tio. Melhor a gente ir embora. Mano, sai daí, solta. Solta! Para, para. Sai, mano. Sai fora, mano. Tá louco, mano? Mano. Mano, a gente tem que ir embora. Solta, calma, velho. Mano, tem que pegar a lanterna lá fora, velho. Solta. Se eu tiver zoando, para. Para de zoar, mano. Esses vagões podem vir na mão. Solta. Mano, não ferra, tio. Mano, cadê a lanterna? Mano, galera, o Solta tá muito louco, mano. Ô, Ítalo, corre aqui, mano. Solta. Solta. Mano, melhor a gente ir embora, velho. Mano, vamos subir. Solta, vamos lá. O Solta aqui, mano. Tá loucão. O Solta. Ele tá aqui, tá aqui. Melhor a gente ir embora. Mano, o Solta ficou loucão, mano. Ele começou a convulsionar, velho. Sério? Ele tá passando rola. Ele convulsionou, mano. Ele tava só eu e ele. Melhor a gente ir embora. Solta. Vou pro hospital sair lá. O que aconteceu, mano? Tá de boa? Ele não fala, mano. Olha lá, ele fica sorrindo. Mano, ele começou a imitar uma criança, velho. Chorando. Solta. Solta. Mano, melhor a gente ir embora. Solta. Não. 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 Calma. Calma. Solta. Solta. Mano. Solta, mano. Solta. Vambora. Vambora. Solta. Ele queria te matar, tipo. Mano, ele tá loucão, velho. O que aconteceu lá embaixo? Mano, ele começou a chorar. Pega minha câmera aí, por favor. Solta, tá de boa? Solta. Mano, ele não tá de boa nem aqui, nem a Chico. Calma, velho. Mano, ele começou a sorrir, velho. Ele tava assim comigo, mano. Cuidado com o TI aí, Sontra. Mano, eu tô sentindo, tipo, alguma coisa ali. Vem, galera, eu vou terminar o vídeo, mano. Vou terminar isso aqui. Eu também, mano. Vamos bozar, vamos bozar, velho.